Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa, eu sou o Angelo Civil Felipe. E um problema muito comum nos canteiros de obra é a famosa segregação de concreto, também conhecida como nicho ou bicheiras. Essas bicheiras, popularmente dizendo, elas reduzem consideravelmente a resistência do elemento estrutural, porque elas desprendem a argamassa, ou seja, o cimento e areia do agregado graúdo, mantendo apenas a pedra. Como vocês podem ver aqui nas fotos ao lado, é bem visível. Então, quanto maior for essa bicheira, esse ninho, pior vai ser a resistência da nossa peça estrutural. E quais são os cuidados que a gente tem que tomar para evitar esse tipo de situação? É exatamente o assunto do vídeo de hoje. Então, se você já curtiu o tema, vai dando aquele joinha, que ajuda muito o canal, se inscreve e ativa as notificações. Bora para o vídeo! A segregação do concreto, ou ninho, ou nicho, ou bicheira, dependendo como for chamado, mas é o mesmo problema, ela começa na forma. Um dos causadores também é na execução da forma. Se a forma não for bem fechada, não for bem vedada, vai escapar a argamassa do concreto, ou seja, a areia e o cimento, junto com o agregado graúdo, que são as bretas, forma o concreto. Essa mistura de cimento e areia, ela pode escapar por esses vãos. Ou seja, dependendo do traço também, se a forma não estiver bem fechada, ele vaze e vai causar essa segregação, com certeza. Então, o primeiro cuidado, o primeiro item a ser levado em conta, para poder evitar esse tipo de situação, é a forma. Ela tem que ser bem vedada. E uma técnica muito interessante, que já é antiga, que os pedreiros usam muito, é molhar o próprio saco de cimento, e isso é claro, quando a gente está falando de elementos estruturais menores. Molhar o saco de cimento, papelão, para preencher essas fendas. Porque, às vezes, a madeira não é da melhor qualidade. A gente sabe que, nesse tempo de crise, às vezes, a gente acaba querendo economizar e vai economizar na madeira também. Então, às vezes, a qualidade não é tão boa, então ela está meio empenada. Ela não faz a vedação completa. Então, se você preencher esses cantos com papelão molhado, ele vai preencher e vai segurar, vai impedir que o concreto vaze. O segundo cuidado que deve ser tomado na hora de executar as nossas peças estruturais, para não ter a segregação do concreto, é o lançamento do concreto. Ou seja, a maneira como ele é lançado. A própria NBR, ela cita um trecho bem interessante que eu vou ler para vocês. NBR 14931. O concreto deve ser lançado com técnica que elimine ou reduza significativamente a segregação entre seus componentes, observando-se maiores cuidados, quanto maiores forem a altura de lançamento e a densidade da armadura. Esses cuidados devem ser majorados quando a altura em queda livre do concreto ultrapassar 2 metros. No caso de peças estreitas e altas, de modo a evitar a segregação e falta de argamassa, como nos pés de pilares e nas juntas de concretagem de parede, entre esses cuidados que podem ser tomados, no todo ou em parte, recomenda-se o seguinte. Emprego do concreto com teor de argamassa e consistências adequadas. Há exemplos de concreto com características para bombeamento. Lançamento inicial de argamassa com composição igual da argamassa do concreto estrutural. Usos de dispositivos que conduzam o concreto, minimizando a segregação. Funis, cálice, trombas, por exemplo. Está vendo que o primeiro item que ele fala é a respeito da altura do lançamento? Quando a gente ultrapassa 2 metros de lançamento, que um pilar tem em torno de 2,80 a 3,5, 3,2, dependendo do pé direito, já começa a entrar em uma altura crítica. Porque essa altura, na hora que a gente vai lançar o concreto dentro da forma, ele pode segregar, a pedra pode separar da argamassa. Então, se você vai completar um pilar de uma única vez, recomenda-se você primeiro pegar a mesma mistura que você utilizou para o concreto, porém, só de areia e cimento e lançar um pouco dessa mistura dentro da forma. Um pouco, lembra-se mesmo? Um pouco, não é para encher um metro, não. Porque no fundo da forma, que é onde tende a acontecer essa segregação do concreto, ela já vai estar preenchida com argamassa. Então, a brita acaba chegando primeiro por conta do peso. Esse lançamento muito alto faz com que a brita chegue primeiro. Então, por isso que a norma ressalta bem, passou os dois metros, tem que ter cuidados específicos. E também nessa questão do lançamento, tem a questão do traço do concreto. Ou seja, um concreto para ser bombeado, por exemplo, quando ele vem da usina de concreto. Ele tem um traço específico. Não é, geralmente não é o mesmo traço que você vai utilizar, por exemplo, para esparramar, porque você usa a própria calha do caminhão bitoneiro. Então, o traço deve ser dimensionado de acordo com a sua situação. Um outro exemplo bem interessante é no excesso de armadura. Se você tem uma armação pesada, ou seja, ali sua peça estrutural precisou ter aços com mitolas grande, e espaçamentos pequenos entre essas barras de aço. Tanto que na hora do cálculo estrutural, deve ser levado em consideração esse espaçamento dos agregados graúdo, ou seja, da brita. Então, se o aço for muito ali, um pertinho do outro, o que vai acontecer? Vai parar a pedra, não vai deixá-la chegar até o final, e não vai ter aquele adensamento adequado. Então, deve ser tomado um grande cuidado muito maior na hora de calcular, para você pensar lá na frente, pensar que vai ter que passar agregados graúdo nesse aspecto. E, é claro, quando a gente fala de lançamento do concreto, tem que ser feito o mais próximo possível, usando calhas, trombas, funis e por aí vai. Agora, o terceiro ponto, para poder evitar as bicheiras, nichos, ninhos ou segregação do concreto, é na questão do adensamento, ou seja, da vibração do concreto. Quando a gente vai lançando o concreto na forma, o ideal é ser vibrado. Tem uns equipamentos que são específicos para isso, são os vibradores, e eles servem para poder adensar o concreto, para fazer com que a argamassa do concreto flua para todos os cantos da forma. Porém, o uso desse equipamento tem que ser muito cuidadoso, porque se ele encosta nas armaduras, é perigoso estourar as amarrações, os ponteamentos com arame. Se ele encosta na forma, é perigoso abrir as formas, porque o equipamento realmente, a vibração dele é muito forte. Então, tem que ter esse cuidado, e nunca ficar mergulhando acima de 20 cm de camada. Se você vai, por exemplo, concretar um pilar, a cada 20 cm que você lançar, você vai e mergulha o vibrador e tira, e vai subindo até atingir o nível de concretagem que você deseja. E vigas já é mais simples, você vai passando em toda a sua extensão, claro, mergulhando e tirando, mergulhando, tirando, mergulhando e tirando, de maneira a você não vibrar muito. Porque também, se você usa demais, a água vai subir, ela vai separar a água da argamassa do concreto. Vocês podem fazer um teste, pegar um balde, por exemplo, com uma massa de concreto, e deixar o vibrador ali por um bom tempo. O que vai acontecer? Ele vai ter essa segregação natural. Porque a gente sabe, areia, cimento, água, pedra, são elementos com pesos diferentes, comportamentos diferentes. Então, eles tendem a segregar naturalmente a tendência deles. Então, a gente evita isso. Mas eu vou concretar uma peça pequena, não vale a pena eu ir lá alocar um vibrador. O que eu faço? Vai batendo na forma, com cuidado, claro, com a ponta do colher. Você vai batendo, vai adensando, vai lançando devagar, vai pegar uma barra de ferro e vai preenchendo os cantos da forma, de maneira que tenha argamassa em todos os cantos. O segredo para não segregar o seu concreto é ter a mistura perfeita entre areia, cimento e brita. Ou seja, mesmo lançado, se você der uma misturada, vai favorecer. Beleza, pessoal? Esses são os cuidados necessários para você não ter esses problemas de bicheira, de segregação no seu concreto, porque vai perder resistência, sim. E geralmente perde onde não poderia perder, que é base de pilares ou na parte negativa das formas. Quando a gente fala de vigas, claro. Então, existe recuperação estrutural desses casos? Existe. É um tema para o próximo vídeo, que eu vou falar a respeito disso, de recuperação de bicheiras. Porém, é bom evitar. Se a gente evita, não entra o graute na obra. E entra o graute na obra, significa que tem algo errado. Beleza, pessoal? Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Um forte abraço. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários aqui. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho